Bom, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é um assunto que cada vez mais a gente sente aqui na CIT e fora como é importante. É como conectar o trabalho que a gente faz no dia a dia com o valor para o cliente final, o valor para a empresa. Então, falando um pouquinho de mim, eu trabalho aqui na CIT há um ano e meio, eu sou senior manager aqui na CIT, sou apaixonada por estratégia, por design thinking, adoro coisas inovadoras, tenho um background super forte de qualidade de software, descobri uma paixão assim, sem tamanho, por entregar valor para o cliente, usando essa transformação digital lean mesmo, por gestão de produto, adoro compartilhar conhecimento como palestrante no TDC, em diversas outras palestras também. Essa engenharia ágil, essa plataforma de produto técnica é muito legal. Eu tenho um marido que também trabalha aqui na CIT, ele é especialista em QA e DevOps, então a gente é mais uma paixão do que qualquer coisa, estamos sempre falando. Tenho 12 cachorros, sendo que são 11 chihuahuas, e um casal de filhos lindos, uma menina de 14 anos, um menino de 10 anos, antes de trabalhar aqui na CIT, eu fui responsável pela área de testes na IBM, e também a líder da oferta de Intelligent Automation, que é o RPA com cognitivo aqui na Vanad. E aí eu descobri esse mundo sensacional aqui na CIT mesmo, de transformação digital, de focar em valor. Então, quando a gente fala muito de ágil, quando a gente fala de Scrum, nós estamos lá, trabalhando nas nossas squads, trabalhando no nosso dia a dia, Então, a gente olha o Product Backlog, a gente recebe aquele Product Backlog, puxamos as histórias que a gente sente que vai caber na sprint, vai para o Planning, começa a fazer o refinamento daquelas histórias e tal, tem o Backlog na nossa sprint, quebramos aquele Backlog em tarefas, e começamos a executar as tarefas durante a nossa sprint, seja ela de duas semanas, três semanas, quatro semanas. E aí, no final da sprint, a gente faz a Retro, e a gente tem lá aquela pequena funcionalidade pronta. Depois da Retro, o que a gente faz? A gente volta, volta para o refinamento, começa a olhar o Backlog, quebra isso na Planning em tarefas, e vai fazendo, e fazendo, e fazendo, naquele loop que parece infinito. Mas... Cadê o valor? Onde que está aquele valor que a gente fala, que a gente entrega? Vocês conseguem conectar o trabalho de vocês dentro da sprint com este valor? De onde que vem esse Product Backlog? Por que que eu estou construindo isso? Por que que isso é importante para o meu cliente? Então, o que a gente começa a perceber muito claramente, é que os times, eles começam a se desconectar do valor do cliente, e eles começam realmente só a entregar funcionalidades. e até deixam de entender por que que eles estão trabalhando tão fortemente nisso. Então, é nesse momento que eu peço para você, para de olhar essas funcionalidades, para. Não vamos pensar que a gente está entregando funcionalidades. Vamos olhar para o valor para o seu cliente. Como é este valor? Como que a gente faz? Como que a gente gera este valor? De onde que vem esse Product Backlog? Então, como que a gente faz isso, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos parar, vamos parar de pensar, de olhar para aquele Product Backlog. Vamos pensar um pouquinho no portfólio da empresa. Vamos pensar na empresa especificamente. Nós temos a estratégia da empresa. Então, a empresa, ela sabe exatamente para onde ela está indo. Nós temos os direcionadores estratégicos. Então, baseado no que a empresa está indo, ela tem estes direcionadores estratégicos que a guiam para algum lugar. Baseado nesses direcionadores estratégicos, a gente acha oportunidades de valor que a gente pode entregar para o nosso cliente. Então, olhando direcionadores, olhando oportunidades, a gente descobre quais são os temas estratégicos que a gente vai trabalhar. Então, isso a nível de portfólio. Beleza? Então, agora a gente já sabe quais são os temas estratégicos. Esses temas estratégicos, eles são levados para a Value Stream, que é aquele grupo de squads que entrega um fluxo de valor. E aí, ele já chega, esse tema estratégico, em épicos. Quando se olha esses épicos, a gente roda uma engenharia de valor dentro desses épicos. E aí, nós temos o quê? O nosso Product Backlog já priorizado. Então, aquele Product Backlog que vocês trabalham no dia a dia, ele vem da onde? Ele vem da estratégia da empresa. Então, está tudo conectado. A gente só tem que realmente entender essa conexão. Ou deveria estar tudo conectado. Quando a gente faz dessa maneira. E ao final, quando a gente olha com este outro olhar, quando a gente faz todo este caminho, nós entendemos que não estamos entregando uma funcionalidade. A gente está entregando o valor para o nosso cliente, baseado na estratégia da empresa. Então, aqui, essas linhas vermelhinhas que vocês estão vendo, é como flui o nosso Backlog. E aí, quando ele vira valor para o cliente, como ele se conecta exatamente na estratégia da empresa. Mas o que são esses direcionadores estratégicos? Então, a gente tem a estratégia da empresa. E aí, baseado nisso, a gente vai pensar nesses direcionadores estratégicos, que é onde eu quero chegar. No fundo, nós aqui definimos esses direcionadores estratégicos, como as OKRs, que é os Objectives and Key Results. Mas o que é isso? É um sistema de definição de metas que é usado por muitas empresas. Mas por que ele é usado por muitas empresas? É uma abordagem muito simples, que a gente consegue, com esta abordagem, criar um alinhamento e um engajamento do time em direção à empresa, em torno de metas que são mensuráveis e que a gente consegue acompanhar com o tempo. Mas o que são OKRs? Então, qual é a diferença? Os OKRs, eles são definidos, medidos e reavaliados, normalmente, trimestralmente. Então, a gente define esses objetivos e esses resultados-chave desses objetivos, porque a gente vai conseguir atingir a cada três meses. E aí, depois de três meses, a gente reavalia e cria novos OKRs. O OKR, ele muda a forma como você olha o mercado e os clientes. E os KPIs, eles cuidam da própria organização. Então, o OKR é um olhar para fora e o KPI é um olhar para dentro. Além disso, os OKRs, eles olham para o futuro da organização, aonde eu quero chegar. E o KPI, ele olha para trás. O que eu já atingi, o que eu fiz. Então, o OKR, ele acaba sendo aquilo que a gente almeja, que a gente quer que o negócio seja. Enquanto os KPIs, eles servem para aquilo que o negócio já é, que o negócio já acontece no seu dia a dia. E nós, então, somente acompanhamos eles. Então, quando a gente fala de OKRs, e assim, de novo, é muito importante a gente entender bem o que são OKRs, porque são através deles que nós vamos definir os nossos direcionadores. E aí, baseado nesses direcionadores, a gente vai definir a nossa engenharia de valor. Então, esses objetivos, eles são descrições qualitativas que a gente consegue lembrar facilmente daquilo que a gente quer alcançar. Eles devem ser sempre curtos, eles devem ser inspiradores e têm que ser envolventes, eles têm que ser engajadores. O objetivo, ele deve motivar e desafiar a equipe. E aí, debaixo de cada um desses objetivos, nós vamos ter esses resultados-chave, esses Key Results, que é um conjunto de métricas que vão medir o meu progresso em direção ao meu objetivo. Para cada objetivo, a gente pode ter um conjunto de dois a cinco resultados principais. Mais do que isso, fica muito difícil para a gente acompanhar, fica difícil de lembrar dele. E aí, a gente acaba perdendo o foco. É muito importante a gente sempre manter o foco para fazer este acompanhamento adequadamente. E todos esses Key Results, eles devem ser sempre quantitativos e mensuráveis. O que eu quero dizer com isso? Se não tem um número, não é um Key Result, não serve. Tá bom? Então, é muito importante, quando a gente vai definir essas OKRs, que a gente pense, qual que é o meu direcionador estratégico? O que eu quero atingir? E aí, dentro desse, o que eu quero atingir, desse objetivo, quais são os resultados-chave que eu vou atingir dentro dele numericamente? Isso é muito importante. Então, a gente pensa no objetivo que é qualitativo, aquele objetivo inspirador para o quartil. Então, é muito importante aí a gente ter a clareza do nosso objetivo. Ele é dividido entre todos. Então, ele é muito claro. O resultado-chave, que é o Key Result, é aquele resultado quantitativo para o objetivo. Ou seja, como o sucesso se parece. Então, nisso, a gente consegue ter uma velocidade nessa reação. E para cada um desse resultado-chave, nós vamos trabalhar como um grupo, detalhando quais são as ações que nós temos que fazer para atingir aqueles resultados-chave. Então, o time como um todo tem um alinhamento em direção àquele resultado-chave, em direção àquele objetivo. E aí, a gente começa a ver esses resultados, lembrando que são ciclos curtos, de 90 dias. Começam a aprender de acordo com essa execução e vão ficando cada vez melhores. Então, todo objetivo, ele é medido pelos Key Results. Eu vou, objetivo, medido por esse conjunto de Key Results. Um exemplo, tá? Então, um objetivo. Criar uma experiência do cliente incrível. Qual que é meu Key Result? Eu vou melhorar o meu NPS, o meu Net Promoter Score, de X para Y. E aí, a gente define, a gente conhece o nosso Baseline e a gente vai mudar para tal. Aumentar a taxa de recompra de X para Y. Manter o meu custo de aquisição do cliente abaixo de Y. Então, todos esses são exemplos. Vejam que esses números X para Y, Y, eles são todos quantitativos. Então, a gente consegue ir medindo. Um outro exemplo de objetivo. Encantar nossos clientes. Então, qual que é o resultado-chave aqui? Eu vou reduzir o meu Churn de Receita, que seria o meu cancelamento, de X% para Y. Eu vou aumentar o meu NPS de X para Y. Eu vou aumentar o tráfego não pago, orgânico de X para Y. Melhorar o engajamento, usuários que completam um perfil de X para Y. Então, e às vezes a gente nem tem este Baseline. Então, nossa, qual que é o meu número X? Eu não sei. Então, eu posso colocar, eu vou melhorar o meu NPS em dois pontos, três pontos, alguma coisa assim. E aí, a primeira ação que eu posso ter do meu Key Result, melhorar o meu NPS, pode ser começar a medir o meu NPS, criar um Baseline, definir um indicador. E aí, quando a gente estabelece esses objetivos estratégicos, quando a gente estabelece esses direcionadores, esses objetivos estratégicos, junto com os meus Key Results, eu começo a ter claramente o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, isso é o mais importante para que a gente comece a parar de entregar funcionalidades, entregar valor. Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não consigo ver o que eu preciso entregar para chegar lá. Tá bom? E aí, beleza. Então, a gente falou, né? Então, só voltando um pouco, eu acho que tem um ponto bem importante. Deixa eu voltar aqui. Nesse gráfico aqui, ele começa a fazer um pouco mais de sentido, tá? Então, aqui, quando a gente fala, a gente tem a estratégia da empresa e os direcionadores estratégicos. Então, eu volto aqui, eu tenho a minha estratégia da empresa, por exemplo, eu quero ser a primeira empresa a ser lembrada quando se fala em relacionamento. E aí, quais são os direcionadores estratégicos? Nós definimos os nossos O's. Beleza. Baseado nesses O's, quais são os resultados-chave que eu preciso para atingir esses direcionadores estratégicos? Aí, eu defino. Crio um grupo de trabalho para cada um desses direcionadores estratégicos. Aí, eu já sei qual é a minha estratégia, eu já sei aonde eu quero chegar. Só lembrando que o OKR, ele foi feito para ser desafiador. Bem desafiador. Não impossível, mas desafiador. Tem alguns erros muito grandes que não podem ser atingidos, que não podem ser feitos quando a gente fala em OKRs. Eu não posso atrelar o atingimento das minhas OKRs junto com a minha avaliação de desempenho. Porque o OKR foi feito para ser extremamente desafiador. É esperado que eu não atinja o meu OKR. E mais, se eu atingir facilmente o meu OKR, eu errei na definição do meu OKR. Porque eu fiz ele fácil demais. E ele não era desafiador. Então, a gente sabe qual é a estratégia da empresa. A gente já pensou nos nossos direcionadores, já pensou nos resultados-chave que a gente quer atingir. Baseado nisso, nós temos as oportunidades. Quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades que existem para que eu consiga atingir os meus resultados-chave? Então, eu começo a desenhar essas oportunidades que podem se tornar os meus temas estratégicos. E aí, baseado nisso, eu começo a quebrar esses temas estratégicos em épicos. E aí, eu tenho já esses épicos que eu vou separar entre os meus produtos. Por isso que eu tenho mais do que um Product Backlog. Se ele vai se separar em diversos produtos. E aí, ele vai para as squads para realmente construir e entregar. Então, beleza. Então, a gente já sabe tudo isso. Então, voltamos aqui para a engenharia de valor. Então, temos os nossos direcionadores estratégicos. Vamos agora falar de engenharia de valor. Mas o que é uma engenharia de valor? É uma técnica que ela visa aumentar o valor, o valor percebido de produtos e serviços através da análise de suas funcionalidades. Então, o valor, por definição, é a relação entre o custo daquela funcionalidade versus o benefício. Então, o valor, ele pode ser aumentado quando a gente melhora o benefício da funcionalidade. Ou quando a gente reduz o custo. Qual que é a importância dessa engenharia de valor? Então, nós temos uma priorização do nosso escopo. De acordo com os objetivos de negócio do cliente. Lembra dos direcionadores? Nós priorizamos o nosso escopo de acordo com os direcionadores. A gente consegue fazer uma governança desse escopo para que a gente consiga exatamente suportar os projetos dentro do prazo e dentro do custo. A gente consegue ajudar na análise de possíveis desperdícios do projeto. A gente consegue também acelerar a entrega de soluções e a ativação de valor. Então, quando a gente começa a rodar essa engenharia de valor, a gente vai passando por todos os itens de backlog. A gente deixa de lado percepção. E a gente, através de um cálculo matemático, a gente começa a trabalhar de forma objetiva no valor que cada item deste traz, no que é importante para nós. Então, isso que é muito importante, porque, de repente, aqueles itens que chegam no nosso backlog, que a gente nem faz ideia de onde, como, veio, que chega assim, não, o diretor pediu aquilo, ele chega no nosso backlog. Se a gente tem um processo de engenharia de valor muito claro, a gente passando pelo processo da engenharia de valor e de priorização, a gente sabe exatamente aonde que ele vai entrar dentro do nosso backlog, baseado totalmente nisso. E ele também consegue promover uma comunicação melhor, um alinhamento entre os times, entre as lideranças também, e o comprometimento do time. Então, assim, é muito importante, não só que a gente faça a engenharia de valor, mas que ela fique clara para todo o time. Que todo o time consiga entender claramente o porquê esta engenharia de valor está sendo feita, qual que é o resultado, e por que o item do backlog foi para lá. Quanto mais clareza nós dermos para o nosso time, dos objetivos estratégicos mais comprometidos e engajados, eles ficam com o resultado final. E, através disso, a gente também consegue gerar métricas significativas e auxiliar as decisões de negócios. Também conseguimos identificar e eliminar desperdícios. Quando a gente começa a rodar claramente esta engenharia de valor, a gente consegue pegar claramente aqueles itens que não tinham motivo para estar lá. Porque eles não trazem nenhum valor para o nosso cliente, de acordo com o que é importante para a gente. Porque, não para a gente, mas o que é importante para o negócio. E como que a gente identifica esse valor? Então, a gente tem o benefício, e aí são benefícios ou funções possíveis que nós conseguimos ver em um bem e serviço, de acordo com os nossos direcionadores e os nossos resultados-chave. O custo, ele é todos os investimentos necessários e os riscos envolvidos que a gente tem para a aquisição desse bem ou serviço. Então, a gente pega o nosso benefício, a gente tira o custo e aí a gente fica com o valor, que é a satisfação que o cliente percebe na oferta do bem ou serviço, que é a relação custo-benefício. A gente faz esta engenharia de valor, usamos claramente o WSJF do SAFE, que é o Weighted Shortest First Job. Então, a gente faz toda esta engenharia de valor. Então, só lembrando, a gente lembra que a gente definiu os nossos direcionadores, os nossos O's. Então, a gente vai pensar neles. Então, o que é esse componente de valor? Porque a gente faz a engenharia de valor baseado nesse componente de valor. Então, a gente não vai fazer a engenharia de valor em cima do direcionador de negócio. A gente vai fazer no item menor, que é o componente de valor. Então, nós temos a visão estratégica da empresa, aí nós temos os direcionadores, de acordo com esta visão estratégica, e aí esses direcionadores, eles podem quebrar em um ou mais, ou diversos épicos. E é cada um destes épicos que a gente vai fazer a engenharia de valor. Esses épicos, na verdade, são o nosso componente de valor. Então, o que é, no final das contas, a engenharia de valor? A gente trabalha com essa planilha, que vocês podem achar o modelo dela também, no próprio site do Scale Agile Framework, ele é baseado no SAFE, no WSJF. Então, a gente vai ter lá. Lembra dos direcionadores dos OKRs? A gente vai olhar os nossos direcionadores, e nós vamos colocar eles aqui dentro da planilha. Então, aqui a gente tem a visão estratégica, que ele fala, que é o custo da demora, que são os direcionadores de negócio, mais criticidade do tempo, mais o risco para o negócio, ou o quanto que ele consegue gerar de oportunidades, e a gente pega tudo isso e divide pelo tamanho do trabalho. Então, a gente pega o nosso direcionador 1, que a gente definiu lá no OKR, e colocamos aqui. E aí, qual que é o peso deste direcionador? O quão importante é este direcionador para mim, para a minha engenharia de valor dentro do que eu estou fazendo? Pode ser super, pode ser muito, pode ser indiferente, pode ser pouco. Então, a gente coloca o direcionador e o peso dele. Então, a gente faz isso para todos os direcionadores que nós fomos fazendo essa pesagem. Depois disso, o que a gente faz? A gente define o direcionador e a gente define o peso dele. Ah, então, o direcionador 1 é super, o direcionador 2 é indiferente, o direcionador 3 é muito, o direcionador 4 é pouco e tudo mais. Além disso, nós temos a criticidade no tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quão este componente de valor pode deteriorar o seu valor se eu demorar para entregar. Por exemplo, uma demanda legal. Vamos dizer que a gente tem que entregar aquele componente de valor antes do dia 1º de julho. Porque se eu não entregar ele antes do dia 1º de julho, a empresa pode ter alguma multa. Então, ele é crítico no tempo. O valor dele é fundamental. Ou então, o nosso componente de valor será a possibilidade de eu divulgar uma oferta para o dia dos namorados. E eu tenho que entregar isso antes do dia dos namorados. Senão, eu perco a minha oportunidade. Além disso, o que eu vou olhar? Eu vou olhar se isso, ele reduz algum risco ou ele habilita oportunidades. Então, a gente vai pensar, tá, ele reduz algum risco, ele habilita novas oportunidades de negócio. Então, beleza. A gente definiu o nosso cabeçalho da nossa engenharia de valor. O que a gente, então, vai colocar? Lembra daqueles épicos? Nós vamos pegar todos aqueles épicos e colocar aqui na planilha. Aí a gente pode linká-los diretamente com os objetivos, aqueles direcionadores que a gente falou. E aí, não sei se vocês lembram, mas até na relação de objetivos para direcionadores, a gente pode ter um épico pode ter diversos direcionadores, assim como um direcionador pode gerar diversos épicos. Então, quando a gente pensa nessa pluralidade, nesse N para N, a gente começa, então, tá, então, o épico 1. Quão importante é este épico para o direcionador 1? Ele é muito importante, pouco importante, super importante, indiferente. E aí a gente começa a pesar cada um dos itens desses componentes de valor desses épicos. Então, a gente pega o direcionador 1, pesa. Direcionador 2, pesa. 3, pesa. Criticidade no tempo. Ele tem uma criticidade no tempo? Sim. Não. Como é que é? Ele reduz o risco? Ele aumenta a oportunidade? Então, a gente vai colocando. Ao final disso, o que a gente tem? A gente tem um cálculo matemático onde nós vamos ter aqui o custo do atraso e a porcentagem de benefício em relação a todos os itens que nós temos. Aí aqui tem um outro ponto que é o tamanho do trabalho. Qual é o tamanho do trabalho que a gente vai entregar? Lembra que quando a gente fala de engenharia de valor, a gente pega toda a parte de valor que tem aquela demanda, mas a gente também vai olhar o custo dela. E onde que a gente acha o custo desta demanda? O custo desta demanda está exatamente aqui no tamanho do trabalho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor aqui que é muito, vai multiplicar por esse super. Aí ele vai pegar este aqui que é super, multiplicar por este, vai somar com o super vezes o indiferente, vai somar com o muito vezes muito, vai somar com o muito vezes pouco, vai somar com o indiferente vezes não se aplica. Então, isso aqui a gente ignora. Vai somar com esse muito, vai somar com esse aqui também, e aí nós chegamos no nosso custo do atraso. E aí a gente pega isso, divide pelo nosso tamanho do trabalho, e nós temos a pontuação. Esta pontuação aqui é o final da nossa engenharia de valor. Então, a gente tem o nosso custo de atraso acumulado, e o nosso tamanho de trabalho acumulado. Um ponto que é importante, às vezes, os nossos itens, os nossos componentes de valor, eles também podem ter algum predecessor. Então, eu não posso fazer este aqui sem antes ter feito este. Então, eu tenho que marcar também isso para que a gente tenha uma sequência lógica, não só em parte do valor que nós vamos fazer, mas também em relação a esta sequência lógica que a gente vai fazer. Então, aí a gente pega todos os nossos componentes de valor, começa a colocar todos eles aqui, e aí a gente começa junto com o time. Isso é um trabalho de time, isso não é um trabalho único. Então, a gente começa passando item a item, pisando cada um desses direcionadores, pega este cálculo, e aí a gente só faz uma priorização. E nós temos claramente esta relação do que é mais importante para mim. Se o meu custo do meu trabalho, se é um trabalho pequenininho, e a gente, ele é muito importante, ele também faz os quick wins. Então, eu tenho aquele que é pequenininho e tem a sua importância. Então, ele leva em consideração o custo, o tamanho do trabalho. Alguns times, eles preferem não levar em consideração o tamanho do trabalho, eles preferem focar tão somente nos direcionadores estratégicos. E fazem a priorização focando totalmente nesses direcionadores estratégicos. isso é errado? Não, não é errado. Vai depender muito da história que você quer contar e de onde que você quer chegar. Mas, para a nossa história aqui, que é a gente parar de pensar um pouco, de entregar funcionalidades e sim, entregar valor, o que importa é exatamente isso. É nós termos muito claro que o que está no Product Backlog, ele veio exatamente da nossa priorização. Então, o que que é, o que que está nesse Product Backlog? É algo que veio desses temas estratégicos que nós puxamos das oportunidades que vieram desses direcionadores. E aí, eles se tornaram os nossos épicos, nós fazemos a engenharia de valor e priorizamos e aí nós temos o Product Backlog. Então, quando nós estamos entrando na nossa sprint, o que que é muito importante, a gente passar para o time que o Product Backlog não é uma coisa que surgiu, que um dia o PO acordou e falou, é isso que eu vou fazer porque é legal. Não, o Product Backlog surgiu porque ele está linkado a um épico que está linkado a um tema estratégico e isto foi priorizado para a empresa e a importância dele se casa com tudo isso. A partir do momento que a gente consegue demonstrar isso, consegue demonstrar que o que o time está entregando não é uma funcionalidade e sim este valor para o cliente o que a gente consegue muito claramente é ter um time mais motivado e mais feliz. Então, o time quando ele tem claramente essa noção do que ele vai entregar, de que maneira que ele vai entregar e da importância que isto tem para a empresa, ele não está tão somente queimando uma tarefa durante a sprint, ele está criando o valor para o nosso cliente. Então, isso é fundamental para que a gente consiga manter o nosso time engajado e o nosso time sempre junto. Então, eu acabei indo um pouco mais rápido do que o tempo que estava aqui, mas é que é um tema é um tema às vezes pode parecer complexo, assim, quando a gente passa muito com os nossos clientes e isso é um trabalho que a gente faz muito pesado, muito forte com nossos clientes em relação à definição das OKRs e definição da engenharia de valor, isso é fundamental para que a gente garanta que as squads estão entregando o que deve ser entregue e o que faz mais sentido para o nosso cliente.